Galerinha, você é geração concurseira de qualquer lugar do Brasil. Prof, se aproximando do dia 1º de outubro, o concurseiro aí foi na pele. O que o senhor poderia falar, já que o seu último concurso foi o primeiro colocado da PRF, foi esse problema. Com vocês, professor Wagner. Vou falar um pouquinho aqui como professor e também como concurseiro. Já fiz diversos concursos, de 7 concursos que eu fiz de sucesso em 6. E logicamente foi a tática que a gente utilizou para obter esse sucesso. E na tática eu sempre foquei no que está previsto no edital. Muitos alunos querem aprender todo o português da vida que não aprenderam em um período curto. Não dá para fazer isso. Foque no que está previsto no edital, nas regras que estão determinadas lá. E em qualquer outra disciplina também. Na matemática, no raciocínio lógico, na área do direito. Não adianta você querer aprender algo que não deu tempo para você aprender na sua vida estudantil. Foque no que está previsto no edital, se dedique. Tem que abrir mão, logicamente, de algumas atividades extras que você tem no dia a dia. Abra mão aí das festividades, abra mão da diversão. Porque você vai ter o resto da vida toda para se divertir, para curtir e com a estabilidade do cargo público. Então, pessoal, boa sorte. Que Deus abençoe. Até o dia 1º, focado no que está previsto no edital, sem desviar uma linha sequer. Vá para o que está previsto no edital, que não tem como dar errado não. São mil vagas para o concurso de agentes penitenciários. Logicamente que a gente vai trabalhar para que o governador seja esse ou outro governador. Ele chame mais aprovados. Até porque mil vagas são insuficientes para atender a demanda que existe. Abraço grande. Colégio Tiradentes sentar à frente. Geração Concurseira, professor Wagner. Alô, galerinha. Antenados, 24 horas. Obrigado, Amado México. Tchau, tchau.